Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Preso autor de homicídio no bairro Interlagos. Polícia Militar fala sobre a ação para controlar briga de torcida após partida entre Linhares e São Mateus. Mais 7 quilômetros de ciclovias serão construídos em Linhares. Moradores reclamam das condições precárias da praça do bairro Planalto. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Veja também uma entrevista com a deputada estadual Eliana D'Adalto. O esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira no bairro Interlagos. Horas depois do crime, a polícia conseguiu prender o suspeito. Cassie Jones Pacheco Santos, 23 anos, confessou que matou Nathanael de Almeida Alves por causa de uma dívida de drogas. A vítima foi morta com vários tiros. Na delegacia, o autor do homicídio foi frio ao dizer que não estava arrependido do crime. Como é que é seu nome? Cassie Jones Pacheco Santos. Você tem quantos anos? 23. Você teve participação no homicídio hoje, no final da tarde? Foi eu que matei o rapaz. Quantos disparos você fez? Tinha quantas munições do seu repórcio? Tinha seis. Uma munição picotou lá? Nós encontramos uma munição picotada? Talvez a arma quis estourar na hora, senhor. É, certo. Foi... Como era o nome da vítima lá? Ele era conhecido como Nathanael lá, senhor. A arma que você usou era sua? Sim, senhor. Era minha. Aonde você adquiriu essa arma? Eu comprei ela, senhor. E você dispensou ela naquele terreno? Sim, senhor. Eu vi lá, não tem muita arma. Logo após o crime? Depois do crime, senhor. E você mora onde? Agora, no momento, eu estou sem moradia, porque eu estava com os pendentes para a justiça, eu não estava podendo ficar na casa da minha família. E o local que você, onde você foi encontrada, é casa de quem? Ali é a casa da minha mãe, que mora lá em Cariacigo, senhor. É o meu padrasto. Tá certo, senhor. Você está arrependido do que você fez? O senhor, na verdade, eu não estou, não, senhor. Não está arrependido? Na verdade, eu não estou, não. Por que, senhor? Porque, não sei, senhor. Na verdade, eu não estou arrependido, não. Se você tivesse que puxar o gatilho novamente, você faria? Verdade. É uma vingança? O senhor é uma cobrança. Tá me detendo. Bom, o aspirante Giliard, da Polícia Militar, contou como foi possível prender o autor dos disparos ainda em flagrante. É, a gente conseguiu chegar a esse suspeito graças à população. Graças a denúncias aí que a gente recebeu no nosso 190, a gente conseguiu chegar ao suspeito do homicídio. Suspeito não, né? Na verdade, o homicida. E a gente conta, a gente conta muito com a participação da população. Como a gente tem percebido nos últimos meses aí. A população denunciando, ligando para o 190, ajudando o serviço da polícia. Porque, sem a ajuda da população também, a gente muito pouco consegue fazer, né? Bom, e depois da confusão no estádio Joaquim Calmon, todas as pessoas presas na ação da polícia na saída do jogo entre Linhares e São Mateus, nesta quarta-feira, foram liberadas. Um dos jovens que se envolveram na confusão, suspeito de efetuar um disparo de revólver, também saiu da cadeia, mas vai responder pelo crime. A polícia militar também se pronunciou sobre essa ação e prometeu mais rigor nas abordagens para as próximas partidas. Na verdade, não houve uma intervenção aí com o uso da força, né? Na verdade, foi só a presença dos militares do GAO para poder dispersar aquela confusão ali. Aí, momentos após essa dispersão, a gente teve a denúncia de que haveria um veículo e que dentro desse veículo teria uma arma de fogo, né? Agora, esse fato, o fato de vocês terem apreendido essa arma de fogo, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas enfim, poderia ter ocorrido algo pior. Isso traz um alerta para a polícia, de repente, para fazer uma revista um pouco mais minuciosa na entrada do estádio e evitar que armas entrem nessas partidas? Positivo. A gente faz, a nossa missão é cumprir lá o policiamento dentro do estádio e no entorno também, durante a partida, né? Momentos antes e momentos depois da partida a gente faz esse patrulhamento ali no entorno do estádio e dentro do estádio a gente mantém nosso efetivo lá, mas com certeza é motivo de alerta, sim. Bom, certamente é preciso ter uma revista mais forte, né? Na entrada dos estádios para que a gente possa evitar cenas como as dessa quarta-feira, né? Em que essa briga generalizada por pouco não termina com pessoas feridas e até, quem sabe, mortas, né? Em função desse disparo de arma de fogo. Toda quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleílton Mendes. Vamos conferir. Ontem, 17 de fevereiro, o STF proferiu uma importante decisão que muda as bases estruturais do direito penal brasileiro. Ficou definido pela corte que os condenados em segunda instância devem ser presos. Ou seja, mesmo antes de esgotar todos os recursos possíveis de defesa. Essa decisão, ela merece atenção porque ela muda princípios constitucionais consagrados. Especialmente aquele de que ninguém é considerado culpado até o trânsito de julgado de uma ação. Quer dizer, se até ontem o entendimento era de que eu só iria preso depois de esgotar todas as instâncias e recursos, agora os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que é possível mandar uma pessoa pra cadeia que sofreu condenação na segunda instância. Essa pessoa, em tese, ainda teria outros tantos recursos pro STJ ou pro próprio STF, por exemplo. A intenção do tribunal está sendo clara. É minimizar a sensação de impunidade da população, principalmente contra os poderosos. Só que, numa opinião pessoal, eu tenho muito receio quando o tribunal toma decisões baseadas na opinião popular e não nas leis. Basta a gente lembrar aí o caso de Barrabás e Jesus Cristo. Eu até concordo que muitas vezes os processos são muito lentos, os advogados entram com muitos recursos. Mas é melhor um bandido solto do que um inocente preso. E a decisão de mandar prender aquele que ainda tem direito a recurso pode trazer consequências irreparáveis pra quem foi injustiçado. A AB até se manifestou duramente contra a decisão do Supremo, dizendo que é firme no sentido de defender o princípio constitucional da presunção da inocência. Portanto, fica aí a novidade. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleito, pelas explicações e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol e poucas nuvens. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 36. São Mateus, variação entre 23 e 33 graus. Em Vitória, mínima de 23 e a máxima 35 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver mais 7 quilômetros de ciclovia estão sendo construídos em Linhares. É um minutinho só, nós já voltamos. Em Linhares, é cada vez maior o número de adeptos da bicicleta. E pra incentivar esta prática, a Prefeitura iniciou a construção de 7 quilômetros de ciclovia. A ideia é interligar os principais bairros da cidade num espaço exclusivo pra quem gosta de pedalar. Na maior cidade em extensão territorial do Espírito Santo, uma das grandes demandas é por ciclovia. Já que boa parte da população faz uso da bicicleta para se locomover. Então, aí vai uma boa notícia para os linharenses. O governo municipal iniciou a construção de 7 quilômetros de ciclovia. O projeto, denominado Via Centro, vai interligar os bairros Aviso, Centro, Shell, Araçá, Conceição, Juparanã, Interlagos e Novo Horizonte. A escolha foi feita através de audiências públicas, onde nós convidamos o pessoal das bikes para participar. Eles deram as suas sugestões. É uma reivindicação VE antiga da categoria dos ciclistas. E também um ponto importante do plano de mobilidade urbana que a gente vem implantando em Linhares. Esperamos até o final deste ano terminar, pelo menos com a parte de ciclovias, rotativos e novas vias de fluência. Segundo a Associação de Ciclistas de Linhares, existem atualmente aqui no município aproximadamente 500 ciclistas amadores e profissionais. Isso sem falar na população que utiliza a bike como meio de transporte no dia a dia. E a construção das novas ciclovias será um alívio para quem enfrenta diariamente as ruas e avenidas de Linhares. Muitas vezes os motoristas querem mais tomar conta da rua do que a gente. Então teria que ter isso mesmo, porque aí seria uma melhoria para nós, para poder a gente estar andando. É muito melhor para a gente andar. Aconteceu um acidente comigo, que eu estava passando na ciclovia e o cara passou por cima de mim, conversando no telefone, eu fiquei em coma. As mesmas dificuldades são enfrentadas por Jackson. Para ele, a construção das ciclovias irá facilitar e preservar a vida dos ciclistas. Eu garanto que com essa parte da ciclovia estando pronta, vai melhorar bastante para nós ciclistas. Então, na travessia nós de cruzamento, não precisa ficar subindo em calçada para se definir dos carros. As obras orçadas em quase 800 mil reais já foram iniciadas. O prazo para a conclusão é de 120 dias. Nós estamos começando pelo bairro Aviso, temos 120 dias para terminar e algo em torno de 800 mil reais. Moradores do bairro Planalto têm se queixado das condições em que se encontra o espaço de lazer e esporte da praça do bairro. A quadra de areia está desnivelada e o local também não tem recebido serviços de capina e poda de árvores. Existem problemas também na rede elétrica, como a gente pode ver, onde várias lâmpadas estão queimadas. As telas de proteção do alambrado estão bastante deterioradas. A praça é a única opção de lazer para os moradores da região. Em contato com a Prefeitura de Linhares, a informação é de que uma equipe de manutenção será enviada ao local o mais rápido possível. Agora a gente vê como fechou o dia, o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 464 a saca. Arábica 7, R$ 399. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 389 a saca. O assunto agora é esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Muito bem, além da vitória do Linhares Futebol Clube sobre o São Mateus, 1 a 0 ontem no campo do América, teve outro representante aqui da cidade em campo, o Esporte Clube Linharense, jogou em vitória contra o Rio Branco e perdeu de 2 a 1. O jogo foi parecido com a derrota do Linharense para o Linhares no sábado anterior. No primeiro tempo, o Rio Branco foi lá e construiu a vitória. No segundo tempo, o Linharense praticamente voou em campo, fez um gol e quase consegue o empate. Essa garotada do Linharense está correndo muito. Bem, agora como fica? Na semana que vem, ou melhor, neste sábado, o Linharense vai receber o Real Noroeste aqui no campo do América, com transmissão da equipe esportiva 920 da Rádio Cultura, lá no seu 920 no AM, tá bom? Na quarta-feira da semana que vem, o Linhares Futebol Clube é quem vai enfrentar o Real Noroeste, que ele vai ficar aqui em Linhares direto, né? No sábado seguinte, o Linhares Futebol Clube vai enfrentar o Rio Branco num jogão de bola no campo do América. Antes disso, o Linharense vai jogar lá em São Mateus contra o São Mateus. Então vem muito mais emoção por aí com os representantes de Linhares no Capixabão. Você vai ter todas as informações aqui na TV Sim e também lá no Cultura e nos Esportes da Rádio Cultura com a equipe esportiva 920. Minha gente, nesse último bloco do Sinotícias, eu vou conversar com a deputada estadual Eliana Dadaldo, do PTC. Ela se reúne com lideranças em Linhares para falar um pouquinho sobre emendas parlamentares, né? E aplicação desses recursos que devem ser liberados ao longo de 2016. Tudo bem, deputada? Tudo bem, eu agradeço esse momento de estar aqui passando para todos, todos que estão nos assistindo também. Esse momento que nós vamos ter agora à tarde, junto com essas lideranças das associações, das entidades que vão receber as emendas parlamentares que eu destinei. Eu vi que são pelo menos 1 milhão e 200 mil reais de emendas, né? 1 milhão e 200 para 30 instituições que vamos estar orientando as instituições de como receber, porque muitas vezes o deputado ele direciona, mas muitas instituições não conseguem nem receber por falta de orientação. Falta de um treinamento, né? Isso, e eu tenho uma equipe capacitada justamente para dar esse atendimento. Até porque se não tiver tudo ali, como diz o ditado, preto no branco, acaba perdendo o recurso. É, pontos que perdem recurso por falta de orientação, então nós vamos ter uma equipe só para orientar. Que bacana. Bom, são 30 entidades, só de Linhares ou de outras regiões também? Não, é de Linhares e também Soretama, Rio de Janeiro, e várias, não só, da região que eu represento, né? São entidades filantrópicas? Sim, entidades que prestam serviços sociais. Que prestam serviços sociais, principalmente. Que bacana. Bom, o encontro acontece na Suprema Entendência Regional de Educação, né? Uma maneira de explicar bem como é que faz lá o preenchimento dos relatórios, de toda a documentação necessária, né? Isso. Deputada, nesta semana o secretário de Ações Estratégicas do Estado, o doutor Evaldo Martinelli, esteve aqui em Linhares, né? Para dar o pontapé inicial desse projeto de ocupação social. A gente sabe que a gente vive um problema sério aqui, né? Em Linhares. A senhora já foi secretária de Assistência Social aqui do município. A senhora acredita que a união de forças, né? Estado, Prefeitura, as comunidades, é possível a gente superar esses desafios? Com certeza. O ano passado nós tivemos várias reuniões, inclusive estive com ele, né? Solicitando esse serviço para Linhares. E que bom, né? Eu fico feliz, graças a Deus. Agora este ano já está começando a fluir, né? As indicações que nós fizemos. Inclusive eu fiz 54 indicações com o governo do Estado. E está chegando já o serviço para Linhares. Hoje, essa semana mesmo, eu tive a notícia de que nós vamos ter o centro, o CI, que é o Centro Estadual de Idiomas, que nós vamos atender justamente nossos jovens e adolescentes daqui da região norte de Linhares. Linhares, que não era contemplado e nós conseguimos com a indicação que eu fiz no ano passado, nós vamos ter esse serviço aqui para os jovens e também, não só de Linhares, mas de toda a região Rio-Baranau e Soretama. A gente chegou a noticiar isso na última edição do nosso Tadejornal e a gente via a satisfação dos jovens em poder contar com um curso gratuito de idioma. É espanhol e inglês para esses cursos. Perfeito. Bom, falando do projeto de ocupação social, os bairros Interlagos e Aviso são os primeiros a receber. Bairros cada um com a sua realidade, mas com sérios problemas sociais. É um grande desafio, né? É, Interlagos é um bairro muito grande e a gente percebe que o grande índice de jovens que estão tendo, estão entrando na criminalidade, nas drogas. Então é importante ter essas ações, não só ali, mas eu acredito que vai ser início, o pontapé inicial para depois se desenvolver em outros bairros. Expandir, nós vamos estar cobrando, eu vou estar cobrando lá também junto com o governador. A deputada Helena Dadal também é presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia. No final do ano passado, a senhora, inclusive, chegou a se reunir com o coordenador estadual das políticas sobre drogas, né? Isso. Que diagnóstico que ele passou para a senhora em relação a essa questão das drogas aqui no Espírito Santo como um todo? É, a questão é agravante. Estou em todo o estado do Espírito Santo, mas eu vejo pelo porte do município de Linhares, nós estamos precisando ter essas ações, nós precisamos ter ações conjuntas. Eu sempre falo, não adianta só colocar policiamento nas ruas, é preciso também fazer um trabalho integrado com as outras políticas públicas. Então, é necessário que todos abracem essa causa para que a gente possa minimizar a situação de violência na nossa região. Deputada, nessa semana, uma informação que nós recebemos e que, assim, traz até uma certa preocupação é com relação ao apoio dado pela administração em alguns projetos sociais. O CLAM, por exemplo, esse ano, segundo informações da diretora da entidade, não deve receber mais o apoio de professores que eram fornecidos, que eram encaminhados para poder ajudar nesse projeto social. Esses projetos, eles são importantes para ajudar nessas comunidades? Nossa, com certeza, o CLAM faz um trabalho fantástico e nunca, jamais, uma administração pública deve agir dessa forma. Temos que dar apoio às instituições, às ONGs, porque eu sempre falo, sempre falo, fui secretária da assistência social, eu dava maior suporte para as ONGs, porque justamente as ONGs que são os braços da administração. Eu acho que é a mão da administração que não consegue chegar e essas... Que não consegue alcançar é justamente essas instituições que vão dar esse suporte. Inclusive, o CLAM vai receber também essa emenda, né? Eu destinei também a emenda para o CLAM. Pois é, ela mencionava essa dificuldade, né? Isso pode prejudicar pelo menos 350 crianças, né? Que ficariam sem essas atividades extra-escola, né? Digamos assim. É lamentável, porque eu não estava nem sabendo disso, mas nós vamos estar conversando. A senhora também é relatora da Comissão de Representação do Rio Doce, essa tragédia, né? Já completou aí 100 dias. Mais de 100 dias, né? Desastre ambiental provocado aí pelo rompimento das barragens. E o relatório está quase pronto, né? É, nós vamos concluir terça-feira, inclusive, o presidente, que é o da Vitória, ele já... Inclusive, eu solicitei para a gente fazer a conclusão do relatório e mandar para os órgãos competentes, né? Porque eu vejo o Rio Doce, nosso Rio Doce, né? Está aí esfalecendo, a gente não tem como... Eu visitei também os pescadores, as comunidades ribeirinhas, e aí a gente percebe que estão todos estimulados, desestimulados. E é preciso ter uma ação, o Rio Doce não pode ficar do jeito que está, vamos estar cobrando, vamos estar acompanhando, e nós, terça-feira, nós estaremos já... Divulgando esse relatório, né? Depois eu posso passar até como que vai ficar esse relatório. Pois é. Há poucos dias nós mostramos aqui a realidade desses pescadores, alguns, inclusive, o auxílio está atrasado, né? A dificuldade de receber, e assim, uma complicação muito grande para essas famílias de pescadores que dependiam exclusivamente do Rio Doce para sobreviver, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, deputada, agora saindo um pouquinho do seu trabalho lá na Assembleia, agora vamos falar um pouquinho de política, política partidária. Nós estamos no ano de eleição, o ano de 2016 é um ano, vai ser um ano corrido, um ano que vai passar muito rapidamente, porque por conta desse processo eleitoral que a gente vai iniciar a partir de agora, né? Final agora de março, começo de abril, terminam as filiações partidárias. Qual projeto a senhora só pretende continuar lá na Assembleia, tocando o seu mandato, pretende disputar a Prefeitura de Linhares, qual a sua ideia? Veja bem, Cláudia Henrique, o ano passado, né, fui eleita para representar o município de Linhares, graças a Deus conseguimos desenvolver um trabalho bom lá na Assembleia, 50 indicações do governo do Estado, conseguimos essa semana, tivemos uma notícia boa, nós tivemos uma notícia boa, que uma das indicações que eu fiz vai ser implantada em Linhares, né, que é o CI, que eu já até expliquei, né? E enfim, eu preciso fazer, eu quero fazer muito mais por Linhares, e eu vejo que tem condições. Linhares, hoje a gente vê que, infelizmente, né, nós estamos aí com crise, crise dentro da nossa cidade, eu acho que nós podemos superar isso aí, com uma boa administração, com uma administração séria, eu, como secretária da Assistência Social, deixei até dinheiro em caixa, e com todos os trabalhos que eu fiz, consegui fazer um trabalho muito bom, e me coloco à disposição da população de Linhares, e sou pré-candidata, sim, à prefeita do município de Linhares. Perfeito. Como cidadã, aí já nem como deputada, mas como cidadã moradora de Linhares, como é que a senhora está vendo a realidade, essa crise toda aí do país, e como é que a senhora está vendo os rumos que a cidade tem tomado aí? É, a crise, ela é nacional, claro, a gente sabe disso, mas em Linhares ainda eu vejo que está pior. Porque eu caminho muito, eu visito muitos municípios, em Linhares ainda nós precisamos de gestores sérios, gestores que tenham responsabilidade, principalmente na área econômica e também social. Nós precisamos ter o equilíbrio, nós precisamos de um trabalho social e econômico, e isso eu não estou vendo dentro de Linhares. Infelizmente, a gente não está, não vejo isso, não vejo, é uma administração muito fechada, não é aberta, não dialoga, então isso traz também consequências negativas para a administração. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a deputada Eliana D'Adalto, um bom bate-papo aqui no final do nosso telejornal, no último bloco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu agradeço a participação e também agradeço a atenção de todos. Tá certo. Minha gente, olha, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.com, está aí o seu televisor. Pode deixar também o seu recadinho lá nas redes sociais, facebook.com.br tvsimlinhares, veja lá os nossos vídeos, entrevistas, reportagens e deixe sua mensagem que a gente dá o retorno depois. O nosso telefone, o telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho